E bom dia galera, para quem não está entendendo nada onde eu estou, estou em um apartamento aqui em João Pessoa, apartamento com vista para o mar, olha só. Quem assistiu o último vídeo sabe que a gente foi jantar com nossos seguidores, a Tatiana e o Luiz, eles são de São Paulo, interior de São Paulo, mas estavam passando aqui umas férias em João Pessoa e estão convidados a gente para passar no Airbnb deles. Ontem a gente foi jantar com eles, acabamos nem gravando para vocês, mas hoje a gente amanheceu aqui no apartamento deles, passamos a noite aí, dormimos, já aproveitamos para tomar um banho quente, galera, que não é sempre o que a gente acha. E está começando mais um vídeo das nossas histórias. Olha aí, essa aqui é a Tatiana e o Luiz. Bom dia, bom dia. Aí ó, como a gente tem visita importante e famosa em casa. Eles fizeram esse cafezão da manhã só porque a gente está aqui, ó. É, não é todo dia que tem, não. É, olha aí. A Tatiana e o Luiz, eles são viajantes também, né? Isso. Viajavam de moto. Exatamente. Duas motos, uma moto cada uma. A gente já fez Nordeste aqui, 84 dias no Nordeste. João Pessoa foi um lugar que se destacou bastante na nossa estadia por aqui. A gente falou, quero voltar, por isso que nós voltamos e estamos há 28 dias aqui. Passeando, aproveitando. E agora a gente também fez uma viagem de moto muito legal pelo Peru, Norte do Chile, Norte da Argentina, fazendo Atacama. E depois eu convenci essa motociclista fanática aqui a fazer uma ousadia, um upgrade. Um upgrade. Fala aí, Tania. É, a gente vendeu as motos e comprou um motorhome. Olha aí, galera. Agora a gente vai começar a sair com um motorhome por aí. Isso aí, vão se apaixonar porque essa vida não tem volta. Não tem, né? E ele já tem canal, né? E ele já tem canal. Qual é o canal? É normalismo BR. É isso aí, canal. Muito bem, galera. É bom deixar, o Ricardo vai deixar aqui na descrição pra vocês seguirem eles também. E nós vamos tomar nosso café da manhã hoje. E o banho já garantiu, né? E o banho já garantiu. O Ricardo já não acordou ainda. O Ricardo já não acordou ainda. Não, tá lento hoje. Geralmente começou, né? Ele tá naquele warm-up. Mas eu já tomei o banho e já acordei hoje. Então a gente vai tomar nosso cafezão pra depois seguir viagem. E galera, agora a gente vai fazer o que depois do café da manhã? Vamos lavar uma roupa. O Luiz tava lavar roupa também aí, ó. Não é muita coisa, né? A gente tem que ter o quê? Três cuecas cada um, Luiz? Roupa suja se lava em casa? Não. Lava na lavadoria, né? Lava nos dá. Aqui tem uma lavadoria 60 minutos, que é aquela lava e seca. A gente só vai lavar porque a gente tem a sacadinha, a gente tem o nosso varal. Então a gente vai secar aqui. Então economiza já 15 pila. Então é só 15 pra lavar. E a Tati ficou trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar. Sustentar a janta dia de noite, né? Galera, mudança de plano. A gente ia seguir hoje pra conhecer as praias aqui do litoral sul de João Pessoa. Mas a gente resolveu ficar mais um dia, né? Vai ficar mais um dia aqui com eles e amanhã a gente parte, né? Amanhã a gente parte, a gente vai lavar roupa, a gente vai também depois sair pra conhecer o centrinho e o Ricardo vai editar uns vídeos também, botar nosso trabalho em dia pra depois seguir. Aproveitar que a internet é boa. É, a estrutura deles aqui é bacana. Convidaram, então a gente aceitou, né? Tem um sofazinho pra nós. Eu entendo vocês porque nós também somos assim. A pessoa às vezes convida por educação e daí ela se ferra. Ah não, convidou nós. Então por educação a gente vai. Galera, eu sempre falo que esse é o problema de convidar a gente, que a gente vai, não tem. Só não vai se não passa perto ou acontece algum imprevisto, mas senão a gente vai. E também fazendo amizade, né Luiz? Isso que mais importa. E eles aí no final do ano, galera, já segue o canal deles aí, Normalismo BR. Eles vão tocar até a Ushuaia lá. Vão pegar neva, é o maior perrengue na van também. Tem que ser. Vai ser muita aventura. Imagina, os viajantes viajavam de moto, gente. Vocês acham que vão querer pouca aventura? Uma moto cada um, né? A gente tinha duas motos, uma 750, uma 850. E a Tati era muito mais empolgada com a moto que eu. Consegui convencer ela pra gente trocar as duas motos com a van. É isso aí. E agora, lá pelo dia 5 de dezembro, nós estamos partindo aí. Fazendo os ajustes na van e partindo no sentido Ushuaia. E vai ter muita aventura. Até o fim do mundo. É isso aí. É pra poucos, né? Com certeza, um vai tá subindo, outro vai tá descendo. Ah, isso vai dar, é verdade. Isso vai dar. Com certeza. Vamos lá, galera. Vamos achar lavação aqui, lavar roupinha, depois trabalhar um pouco e depois aproveitar o dia aí. Porque hoje o diazão tá bonito aí, galera. Tem umas nuvens aí, mas isso aqui é aquelas pancadinhas de chuva de um minuto. Aqui é aquela, é só pra molhar boa mesmo. Chuva de boa. É rápido e deu chuva já para. Já para. Galera, chegamos aqui então. Lavanderia Self Service. Vamos lá, vamos dividir uma máquina aqui, ó. Cada um tem pouca roupa, na verdade nós temos até mais, né? Até mais. Pra lavar. E é isso aí, galera. Show de bola. E eu nem mostrei lá porque tinha uma família, tinha criança, tinha... Família de Tunísia. Eles estão morando cinco anos aqui no Brasil, já falam um pouco de português. Mas eles estavam falando lá, a gente não entendeu nada, né? Não, é que sim, eles falam português? Não, depois, né? Ah, na língua deles. A língua deles, que é árabe e francês. Ele falou, aham. Então a gente acabou não gravando a lenta, mas já lavamos a roupa, tá tudo aqui. E agora o Luiz veio aqui na farmácia e o prédio já tá aqui, galera, né? Eu vou botar o carro aqui fora pra pegar um sol na placa do ar, pra dar aquela carguinha boa. E a gente vai almoçar, acho que dia fora, né? É. A gente só vai chegar ali, vai trabalhar um pouquinho, botar, editar uns vídeos. É, eu vou colocar na... Pra secar nosso baralzinho, né? Que a gente só lavou, daí 15 reais, bem baratinho. Show de bola. E depois da tarde a gente vai dar as passeias. Ah, então talvez a gente mostre já o almoço, já vai ser na rua. Então a gente almoça um pouquinho mais tarde. Exatamente, é. É, show de bola, galera. E a cidade aqui, como eu falei pra vocês, ó, bem tranquilo, tá? Nossa, muito boa cidade. É, em momento algum a gente sente medo, assim. É bem tranquilo, por ser uma cidade grande, assim, bem tranquilo mesmo. E pessoal, já chegamos aqui no Apê, então. Já trouxemos o nosso baralzinho, como a gente só lavou. Agora a gente vai estender aqui, como diz o Luiz, deu seca. Olha só o solzão, então vai secar no instantinho aqui, ó. E aí, gente, ó, até de banho e tomado com chuveirinho quente, olha só. E agora eu vou deixar o notebook aqui, ó, trabalhando um pouquinho, renderizando o vídeo. Enquanto a gente vai dar uma passeada, vai almoçar aí no centro, né, que a gente vai almoçar mesmo lá no... Nós estamos no Mercadão da Torre, que a gente ainda não conhece. E vamos aproveitar pra almoçar lá. Nós vamos aproveitar e almoçar lá, diz que é bom, bonito e barato. Aí é o que a gente gosta, né? E aí, ó, roupinha lavada, já tá secando. Tudo certinho, secandinho. Isso é muito bom. Top demais. Agora vamos no terceirão, gastar dinheiro. É, olha, né, vamos? É, olha, né, vamos? Terceirão, shopping terceirão. Show, galera, vamos lá, vou pegar o Uberzinho, devamos quatro no mesmo... no Ubi. Isso. Qualquer coisa também vai no porta-malas, é menorzinha? Não, é na área de porta-malas. E chegamos aqui no mercado, galera. Mercado da Torre aqui, ó. Tem a parte de hortifruti, bem bonitas as frutas, verduras, abacaxizão, nossa. Dá vontade de fazer a feira aqui já. E aqui tem várias barraquinhas, então, que servem almoço, churrasquinho. Aí a gente vai tá pegando aí, vamos mostrar pra vocês. Parece que é 15 reais com churrasquinho aqui, ó. É um pratinho bem elaborado e tal. Top demais, galera. E olha só que legal. Aqui são vários restaurantes e o almoço é 15 reais. Tem um buffet self-service, então você serve à vontade. E daí tem o churrasco aqui, ó. Tem frango, limpecinha, carne. A gente vai no almoço. Vamos de almoção, almoção. Vamos de almoço, então. Então aqui, galera, buffet self-service, sem balança. Bastante salada, bastante parte de aqui, massas, arroz, vários tipos de arroz. Acho que tem fava. E a carne ali pode escolher até três pedaços. Feitinho ali na hora, a carnezinha é muito top. Top, hein? Rizão, né? 15 reais, gente. Que barateza. E olha só a variedade, opção. E olha só aqui, galera. Aqui o churrasqueiro não tá de brincadeira. Olha só. E aí tem três carnes, tem linguiça. O que tem mais, né? Aladra, contra a flé, porco, a minha, contra o molho. E frango, frango. Tô de bola. Aqui tem, não falta nada, né? Não, não. Aqui tá top, galera. Tamo só na expectativa aqui. Valeu. O que tem a dizer, Tamir, sobre a comida? Meu Deus. 15 reais, gente. Olha, eu acho que é o lugar mais barato que a gente come... Muito bem, né? Muito bem, né? E é livre, né? E é livre. Tirando a carne, é livre. Olha só, mas olha só quanta carne. Três tipos de carne, porco, carne vermelha, frango. E olha só a variedade. Peguei uma... Essa aqui... Eu não sei se é fava, não é fava. É feijão... Não, é feijão... Feijão branco. Feijão branco. Branco. Bastante opção de salada também, frutinhas. E bora comer, então, né? Bora, top. Galera, comida muito boa. Agora a gente tá aqui esperando o Uber. É um Onix. Plus prata. E eu tenho que falar um negócio. Leonardo. O Luiz me lembra um amigo meu, o Michael Bruce. Por quê? Comeu, tem que cagar. Aqui é sem sifão. Aqui não tem. Aqui é sem sifão. Cano reto de cem, galera. Ele comeu, aí é banheiro. Já percebi, já tem nada. Dois dias com ele, eu já sei até quando ele vai no banheiro. Ele tomou um copo de água e vai pro banheiro. Galera, e agora a gente vai conhecer alguns postos turísticos. Nós vamos ver o centro histórico. Aí a gente vai dar uma passadinha lá no terceirão, trocar película de celular, essas coisinhas que é fácil. E lá também é tudo centro histórico. A gente já passa tudo lá. Ih, boa. E é isso aí, né, galera? Olha, vamos lá, estamos aqui esperando o Ubi agora. Onyx. É o Onyx. Onyx, prata. Deve ser prata, é mais barato. É. Prata, branco e preto é mais barato. Mas ele tá longe ainda. O que é que deu, desculpa? A barriga tá estourando. A barriga vai cair no banheiro também, que nem a luz? Não, nunca comi tanta. Meu Deus. Onde é de Onyx novo? É que a família é grande? Você quer um neném? Ó, o Uber, rapaz, estamos sem Uber. É o Tesla, ele vai dirigir sozinho. Ah, não, chegou o motorista. Voltou o motorista, graças a Deus. Você quer um... A gente achou que era um Tesla. É, nós íamos sozinho. O motorista foi embora, rapaz, abandonou a gente dentro do Uber. Vamos trabalhar, Luiz, fazer uma graninha, né? Eu botei o cinto. Eu fiquei com medo que até a mochila que tava aqui tava com o cinto. Ah, então tá certo. Agora a gente não sabe se ele dirige mal. Descobriremos. Foi passar, assim, pra um riozinho que tinha no meio da estrada, né? Aqui é o Parque da Lagoa, ó. Aqui. O parque. Daí eu falei pra ele, olha, é um riozinho, né? Falei pra ele. E agora o nosso amigo Uber, Léo, já deixou nós aqui no... É bem pertinho do centro histórico. O centro histórico fica ali pra baixo, praça que tem os poderes. E a gente veio aqui numa... Esqueci o nome agora. Mas é uma loja de eletrônicos. A gente vai dar uma olhadinha aqui pros acessórios da GoPro. Se tiver o que a gente interessa. Como é que é o nome aqui mesmo? Terceirão? Shopping Terceirão. Shopping Terceirão. Eletrônico. Era um casalão que era abandonado e tal. Deram uma geral, hein? E botaram os... Show, legal. Olha a melosa aí. Não é isso? Fê aí, galera. Vamos dar uma olhadinha lá dentro. Vou mostrar pra vocês aí. Vamos ver se tem uma espuma pra GoPro. Mais uma aí. Catão, né? Catão de baixo. É, dá uma olhadinha. E galera, a galeria aqui, ela é bem grande, tá? É tudo eletrônico. Tem uns... Quer dizer, tem uns... Tem uns de tênis, camisas, mas a maioria aqui é eletrônico. E olha só. Aqui a gente passou por baixo antes. Vamos lá, galera. Uh! Que loucura, né? Lembra um pouco a Avenida Avento Sena lá em São Paulo, né? Também tinha um esquema assim, ó. É? Eu acho que é isso que a gente viu lá. Aí, ó. As camisinhas do Brasil. O Bolsonaro. Aí tem coisa do Lula também, pra você não ficar bravo. Quem torce pra um, torce pra outro. Vamos passar na frente, tá logo americano. Mexeu, galera, ó. E hoje é dia de semana, mas tá bem movimentado até. Ó, conserto celular. Aí, ó. Os eletrônicos. Bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui numa lojinha que o Luiz falou que tem... É... Coisas pra celular, pra GoPro. E vamos ver se também tem um cartão de memória, que eu tô precisando de um cartão de memória. Vamos ver o preço. A gente também tá com o endereço lá em Recife, pra receber os produtinhos lá do Amigos, da Preciosas. E então a gente manda pra lá daí, né? A gente compra na internet. É, a gente já mandou, já entrega algumas coisas lá. Isso. E máscara de mergulho, pra gente comprar também. Cartão de memória. E a espuminha que eu tô usando na GoPro. Se não tiver aqui no preço bom, a gente pega e manda pra lá também daí. É. Então vamos analisar aqui se vale a pena ou não. E não achamos o que a gente tava procurando. Acabei de dar uma chutada ali na calçada agora. Essa eu perdi. E agora a gente vai no centro histórico, galera. Vamos mostrar pra eles ali, ó, quem tava perdido. Aí a gente vai... 15 dias em João Pessoa e perdido. Eles já estão 32 dias aqui em João Pessoa. Já fomos no centro histórico, não sei o que, eles queriam ir pro lado errado. Eu falei, não, mas é pra lá, gente. Não, centro histórico eles não conhecem. Acabamos de chegar na cidade, né? Deixa eu mentir um pouco. Deixa eu mentir um pouco. Vamos lá, galera. Vamos conhecer lá, bater umas fotinhas. Mostrar ali e pagar pra vocês e pra nós também, né? Pra conhecer aí. E aqui a gente tá bem no meio do centro histórico. Tem umas casinhas ali, que umas construções que são mais... Que tão mais preservadas, pintadinhas. Mas é que tem vários prédios bem antigos também. Acho que lá é uma igreja bem antiga. É, é um centro histórico, é tudo bem antigo, né? Ó, a igreja de São Francisco com a placa caindo, galera. E a cidade, ela começou aqui, né? Não começou lá no litoral onde a gente tava, na parte... Lá ficou um centro novo e aqui é o centro antigo, né? Centro histórico. É. Então agora vamos lá. Não é histórico, é antigo? É, mas deve ser. Luiz tá antigo, tá histórico. Ô, histórico. Pré-histórico. Pré-histórico. Galera, vamos comentar. Luiz, para de fumar. Ele para, ele tá tentando me parar. Ela é, hashtag Luiz para de fumar. Vai, vai, vai parar, vai parar. Vamos fazer isso, eu me parar de fumar até nós se despedir deles amanhã de manhã. Vai, vamos lá. Vamos lá, olha lá. Sabe quem estudou aqui nesse colégio, né? Quem? Aqui tem um colégio, ó. Colégio João Paulo II. João Paulo II? Ah, não acredito. Sério? Sério? E João Pessoa também estudou aqui. E João Pessoa também? É. Olha lá, ó. O Luizão tá gravando lá pro YouTube deles, ó. Show de bola. Normalismo BR. Eu só não vou perguntar pra Tatiana que ela não lembra o nome. Ah, galera, vamos lá. Chegamos aqui agora. A gente tá dando os roledos. Eu vou mostrando pra vocês. Vou cortando, não vou mostrar tudo. Não vou mostrar tudo, mas andando nesse sol quente. Mas aqui a gente chegou na Casa da Pólvora agora. Que é em 1693. Foi solicitado a sua construção. Entretanto, só em 1704. No reinado da Reina Catarina, em Portugal. Foi ensinada a carta Regia. Que ordenava a construção da Casa da Pólvora. Ficando pronta em 1710. No governo João Maria de Gama. Devido a... Eu não vou ler tudo também. Que não tem muita coisa que interessa. Eu não gosto de guerra. Só vou mostrar aí pela... Se tem alguém que gosta. E depois vamos lá no estilo histórico. Olha lá. Não pode. Tá, mas o que que é aqui? Acho que a gente chegou na cena de crime. Eu acho que a gente acabou de entrar na cena de crime, tá? Mas que merda é essa? Acabaram roubar obras aqui, ó. Roubar obras, gente. Era da Viqueirota ali. Ali era São Francisco Meditano. É, tinha o Jonas Nogueira. Tinha. Nossa, gente. E eu vou na sala de São Francisco. Eu acho que roubaram. Já preciso vocês acharem que é a gente? Meu, gente. Não tem nada. Levaram? Engraçado, né? Oi, gente. Oi, engraçado. Oi. Quem roubou? Eu sou de vocês que assinaram o livro. Eu sou de vocês que apoiam os seus irmãos. O melhor suspeito do furto agora. A Tati veio e assinou eu e ela. Aí nós vamos ser o maior suspeito dos furtos das obras de arte. Nossa. Oi, mas o que fica abismado que foi construído em 1710, né? Já tinha luz de LED tomada, gente, naquela época. Olha, incrível. E olha a caneta Bic, gente. Caneta Bic. Nossa. É, infelizmente, padeceu aqui. Não rolou, né? Não rolou, aqui não rolou, gente. Não deu boa. Mas pra mim, a gente já vê só pólvora, né? Vamos seguir os rastros das pólvoras. Ai, gente, só pra rir. Que é bom. Porque é a casa da pólvora. Tem aqui na frente. Tu vai entrando ou tu não... Sem LED aí eu fiquei com preguiça e... Tu vai entrando e presta atenção. Aí até fala por que foi tirado aqui. Não, brincadeira, não fala nada. 45 segundos. E agora sim, estamos chegando aqui, ó. Ao som de um rapzinho aí da galera. E aqui é o centro suárico, gente, ó. Essas são as casas com sonhos mais bem preservados. Observadinhas, bonitinhas, pintadinhas. Não sei se teve algum incentivo ou isso que é de um dono só. E tá... Aqui tá bonitinho, mas ao redor tem... Tá bastante descascado, ó. Aqui tem uma igreja, depois vamos estar conhecendo ele também. Mas aqui, ó. Essas aqui estão bonitas, ó. Centro histórico, centro histórico, né, galera? Não tem muito o que... O que mostrar e o que falar, né? A gente veio pros cantos aqui, que passamos por uns lugarzinhos mais... Trashzinho. E aqui tá rolando um funk lá de cima. Funk não, rapzinho. Ah, isso aí, né, gente? Vamos conhecendo aí. E essa aqui é a Tamiris, ó. Vamos lá, vamos conhecer mais aqui pra frente. Ver o que que tem. Acho que tem uma vista bonita daqui. Galera, por mais que a cidade seja grande, a gente, por enquanto, não se sentiu preocupado, ameaçado, de nenhuma forma. A gente vê alguns moedores de rua, passa, pede uma moedinha, negocinho e tal. Mas nada que preocupe. Vamos esperar a Tamiris aqui só. Senão ela vai ficar... Vai ficar perdida. É que passou uma... Passou, vamos dizer, uma excursão de criança capaz dela achar que é a do grupo dela e ela vai embora. Toda criancinha tem um metro e dez, um metro e vinte. Ela vai se achar grandona. Ela vai querer ir embora. Ela tá lá, ela. Vai ter umas fotinhos. E bem do ladinho aqui das casinhas coloridas, a gente tá indo aqui, ó, no pátio de São Pedro, né? Acho que a igreja deve se chamar com o mesmo nome, São Pedro. E aqui ficou o hotel, o famoso hotel Globo. Não sei se tem alguma ligação com a família Marinho, mas disse que daqui tem um pôr-do-sol incrível, galera. Como é agora é cedo ainda, a gente não vai ficar pro pôr-do-sol. Mas seria bem legal pra mostrar pra vocês. Ah, lá tem um rio também. E uma pena que eu não trouxe o drone. A gente meio que foi pra mostrar e tal. E eu nem toquei, que eu daria pra fazer uns takes aqui de cima da cidade pra mostrar pra vocês. Não, vamos dar uma olhadinha ali, parece que é meio que um museu, vocês tão ali perguntando. A Dora Aventureira tá ali, ó. É legal, gente, legal. Em 2007 foi reconhecido como patrimônio brasileiro, patrimônio nacional, né? Da Unesco. Acho que é isso. Consegui de mil novecentos e vinte e oito. Henrique Siqueira, o dono. Venham aqui que é o maior ou legal? Tamo chegando, tamo chegando. Tinha calma, Tico. Deixa eu mostrar aqui primeiro a vista. Ah, legal, ó. Tão de imagens e tal. Uma escada, cada colo pra baixo. E olha só a vista, ó. Proibido de sentar no... Subir ou sentar no muro. Mas não tá falando proibido. Só se proibido já apagou. Olha só que massa a vista. Que show. Quase que eu caí agora aqui nessa canaleta. Hoje eu tô meio pinguço. Hotel Globo Panorâmica. A cidade de João Pessoa foi fundada em mil... Ah, não. Em 5 de agosto de 1525, às margens do rio Sanhau. 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 A frente do Rio Paraíba, com o nome da Nossa Senhora das Neves. A santa do dia em que foi firmada a aliança com os do Tabajara. Com um rico servo histórico arquitetônico, João Pessoa possui imponentes construções barrocas, como o casário da antiga Aflândega. Construído em 1861, a mando do Dom Pedro II, tal, tal, tal. Quer escutar um pouco da história? Ah, manda. O hotel foi construído em 1929. Ah, o hotel. É, pelo hoteleiro Henrique Siqueira. Seu Marinho, atualmente o edifício serve como uma galeria de arte. Seu Marinho, falou ali? É, seu Marinho. Então é da família Marinho da Globo? Pode ser, não sei. Tem uma vista privilegiada para o rio Sanhau. É, eu acabei de falar aqui, tem ali. Sanhaua. Sanhaua. Isso, um pôr de sol muito bonito aqui também, que eles falam. E em mil... Deixa eu ver aqui. Sua arquitetura é singular, pois dotado dos traços característicos da metade do século XX. Legal, gente. Como eu falei aqui, pena que o Porto do Sol vai demorar para acontecer, mas deve ser bem bonito aqui mesmo, tá? Acho que aqui a galera, tipo que nem aquela moretinha da Urca lá no rio. A galera vem para cá para curtir o Porto do Sol. E agora vamos mostrar lá por dentro? Ponte do Porto do Sol. Ponte do Porto do Sol, é. Quando a galera falava Hotel Globo, Hotel Globo, eu achei, meu Deus, será que é um hotel que você tem que pagar, tem que se hospedar para ver o Porto do Sol? Mas não, galera, é um antigo hotel, né? Então pode estar vindo aqui para ver o Porto do Sol. E ali dentro tem uma galeria de arte também? É, hoje é uma galeria. Hoje é uma galeria de arte. Vou estar mostrando aqui para vocês, aqui, ó. Mostrando um pouquinho. Legal, interessante. Oi, tudo bem? Aqui, ó, a gente obteve umas informações aqui com o senhor que está cuidando aqui. A cada três meses eles mudam as artes expostas aqui. Hoje tem fotografias. E esse hotel aqui, ele falou que não tem nada a ver com a família da Globo, lá. Não tem nada a ver. É, só o nome mesmo, né? Isso aqui é um filtro de água de 100 anos. Ele falou que o teto é original 100 anos, o piso 100 anos. E o espelho também, né? Tem 100 anos, né? Deu para ver melhor, ó. Nossa, que bonito. Como aqui era o bebê do... As louças também, né? Coisa linda. Estava falando ali para ele que a minha irmã, a Sabrina tem aqueles desse tipo aqui, só que de barro, né? Hoje é de barro, né? É, isso ali é de porcelano. Que show. Ó, o espelho também, 100 aninhos. Tá, tudo bem? Essa aqui é a rainha, a Zabetia tinha 100 anos e ela já estava se penteando, ia pentear o café para ir para a escola. Olha essa sarda aqui, galera, que massa. Olha que bonito aqui, ó. Parece um pé de cereja. Parece cereja. Olha que bonito, ó. Eu perguntei para ele, né? Não tem nada a ver com a família Globo, tá? Não? Tá. Não. Eu vou no banheiro. Vai. Então quando a Tami foi aproveitar, né? A gente não pode ver um banheiro. Viajante é assim, vi um banheiro, vi um ponto de água, vi um ponto de energia. Nem que não precisa. Mas tu vai lá, tu usar. Não tem jeito. Aqui tem uma condição abandonada, quer dizer, o teto caiu, hein? Show, né? Bonito aqui. Bem verde essa região. Sai um pouco lá do centro novo, lá para essa parte aqui, ó. Para trás aqui está bem preservado. Tanto é que João Pessoa, acho que eu já falei, não sei se foi nesse vídeo ou no vídeo passado. João Pessoa é a segunda capital mais verde do mundo. Só ficando atrás de Paris. Eu não vou lembrar os números certinhos agora, mas é muito verde. É não sei quantas árvores para cada habitante. Né? Comparação assim. É muito massa aqui. Que tu achou, Luiz? Top. Show, legal, né? Valeu a visita, hein? Valeu a visita, hein? Valeu. E bem em frente ao hotel, gente, tem uma portãozinha assim, tem lima, artesanatos. Ó, aqui tem umas zonas, tem umas cervejinhas e tal. Tem banheirinha ali também. E aqui tem tipo uma cafeteria, ó. Que massa. Artesanato não achei. Aqui é, na verdade, um barzinho. É um barzinho? Sim, samba. Samba. Samba clube. Samba clube. Samba clube, às 20 horas. Tem uma portinha lá, sempre. Ah, tá aí. E eu achei que era... Cadê os artesanatos? O artesanato, é que não é o artesanato, acho que era do lado, galera. Aqui é só o barzinho mesmo. É? Um barzinho aqui. Show, show. Legal, legal. E hoje a noite tem, ó. Samba clube, às 8 horas. Então, ensina, a gente logo vamos voltar pra lá, né, também. Mas valeu a pena o rolezinho aqui pelo centro, né? Bem legal, a gente gostou, a gente curtiu. Aham. Legal, você entra num lugarzinho, entra no outro, tá conhecendo. Muito massa. E aqui é tudo médio, acho que de 1900. Ele tinha um prédio ali que era 1903, tava com 99 anos. Ah, muito massa. Gostei. E essa parte aqui do Hotel Globo, e essas... Fica bem pertinho ali das casinhas coloridas, do centro histórico. Sim, sim, aham. Mas eu mostrei ali, dá pra se localizar bem fácil. É só colocar no Google ali que acha. E olha só, né, que a gente veio parar agora, gente, ó. Loja de pesca, de... Tem de tudo aqui, ó. Molinetes, artigos esportivos. E olha o que a gente achou. Um óculos de mergulho igual que a gente tinha, que a gente perdeu. Que é muito bom. Eu perdi, na verdade, né. É o meu vidro temperado. A gente já tem o nosso, dessa marca aqui, já há uns 5 anos, né? Que marca que é, já pra falar pra galera, que ela vai... É... Cetus. Cetus. E uma coisa que a gente não sabia, é que quando compra, tem que queimar a lente. Com isqueiro, com vidro... Aquele é vidro temperado, né? É, quando é vidro só, tá? Quando é plástico, não. Tanto lá de dentro, quanto lá de fora. Ele já veio com uma película, né? Porque ele veio com uma cola de fábrica. Daí é pra queimar essa cola, pra não embaçar. Ajuda a não embaçar tanto. E põe a taca fogo no outro lá. Taca no fogo, né? Quanto tempo de forninho? Deixa derreter. E ele vai fazer pra mostrar pra gente. É bem boazinho. Ó galera, aqui ó. Rapaz, agora vai tacar fogo. Como é que eu tô no mesmo? Lenda. Conhecido por Lenda. Lenda. Aí ó. Vai tacar fogo lá no... Fica tipo silicone, né? É. Exatamente. Não é um fogo que pode ficar parado. É um fogo que tá viajando na lenda. Aí ó. Pra quem não sabia dessa, galera aí ó. Eu não sabia disso. Tanto na parte interna, quanto na fora depois, né? E depois aí parece que é pra embaçar menos, né? Nossa, outra embaça bastante, né? É, embaça, porque ele não fez isso, né? Não, não sabia. Show. Vimos aqui na Paraíba pra aprender. Show aí, galera. Mas se der ruim, a gente avisa vocês. Vocês estão cansados já? Cansado o quê, mulher? Liguei a câmera e pensei que eu tô cansado. Tá louco, podia correr mais 10 quilômetros. Tô falando com quem? É, não? Tá louco? E galera, deu certo lá o óculos. Aí ficou todo preto. Queimou, rapaz. Derreteu a lente. Dizem que é só botar um detergentezinho pra passar mal e que resolve. Ficou preta a lente, mas agora ele falou que é só passar mal de detergente que ela vai limpar e não vai mais embaçar. Vocês sabiam disso? Comenta aqui embaixo. A gente não... Não fazia ideia, galera. Que tacou foguinho. Queimar a lente. Aham. E galera, agora a gente vai na Praias Lagoa ali. Na Lagoa, na Lagoa a gente vai. E depois vamos tocar pro AP. Fazer um risotinho hoje. De queijo. E vai vir o João e a Ayla, né? João e a Ayla do... Como é que é o perfil deles agora? Ah, agora não lembro. Deu branco. Calma, deixa eu pesquisar aqui o perfil. É tudo ao vivo, galera. Vamos pesquisar o nome do canal deles. E aqui a gente encontrou eles lá na ilha de Guaju. Na estrada do mundo. Na estrada do mundo. Viajo de motorhome, van, splitter. A gente conhece. Vamos encerrar o passeio hoje no Parque Solo de Lucena. Que é o Parque da Lagoa. É isso aí. É o Parque Solo de Lucena, galera. É esse aí o último rolê daqui. Depois vamos pra AP. E hoje vai ter a jantinha, né? Hoje vai ter janta. Fazer um risoto. Eu já tô cansada. Cansadona, não? Cansada já. Mas galera, muito massa. Tamo... Tamo curtindo aqui. Vamos, senhor. Olha lá. A galera vai cumprimentar aqui o João Pessoa. Não é o João Pessoa esse? Esse é um metro e vinte esse. Tem. Como pedestal. Esse é um metro e vinte. Como pedestal. É. E bem rapidinho agora chegamos aqui no Parque da Lagoa Solon de Lucena. Um parque que tem uma lagoa central aqui bem bonita. Uma área bem grande pra fazer caminhada, corrida. E dentro do parque tem um parque, ó. Tem carrossel. Tem umas vendinhas de alguns produtos. Ó, roda gigante. Barco Viking. E ao redor fica o centrão aí, galera. A gente viu bastante prédios abandonados. E... Um pouco... Vamos dizer assim, meio abandonado, abandonado. Sabe? Bem feinho mesmo. O centrinho ali que a gente passou agora. Bem... Bem complicadinho a situação ali. Devia estar mais bem cuidado pra ser tão pertinho assim do... Quer dizer, passei no centro, né? O poder público devia dar umas olhadinhas com mais atenção isso, hein? E aqui tem um portalzinho aqui e tal. Uma pessoa, Paraíba Brasil, Parque Solo de Lucena. Mas é bonitinho. O parque tá bem cuidadinho. Roçadinho, tá? Bem massa. E agora estamos cansadão já. Logo logo vamos lá pra... Pra Pê. Quero trabalhar mais um pouquinho, editar um videozinho. E depois da noite vamos fazer o risotinho lá da Tami. Tudoinho. Tudo diminutivo. Ó a galera toda aí na... Fazendo um piqueniquezinho ali atrás. Muito massa. O tempo hoje tá assim. Ele nubla, abre, fecha, abre o sol, abre chuva. Não, chuva não choveu ainda. Muito massa. É isso aí, galera. Vamos voltar lá pra Pê. Seguimos lá. Olha aí, pessoal. Estou preparando uma jantinha. Hoje vai rolar um risoto de camarão com queijo gorgonzola. Tô aqui nos preparativos. Pra essa galera aqui, ó. Galera viajante. Mas eu tô com a câmera. É, agora é pro canal. Agora é pro canal. É o João, Luiz, Ricardinha, Tatiane, Ayala. Todo mundo viajante. Onde tem viajante tem papo bom e comida boa, né? Fala se viemos direto pra cá e... Hã? Fala se viemos lá da feirinha. A gente veio, descansou um pouco. Tomamos um banho, né? Trabalhamos. Até eu que veio banho. E agora estamos recebendo visita. Da visita. Na casa da visita. É. Ninguém mora aqui em João Pessoa. A não ser a... Como é que é o nome? A isla. A isla mora aqui em João Pessoa. Mas o restante aqui só tá de passagem. Tudo passeando, gente. É, tudo passeando. Muito importante de João Pessoa. A Ayala e o João, você já conhece? A gente conheceu lá em Capui. Não, Guajiru. 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 Será, né? Será, né? É, será. É, será. E agora a gente se encontrou de novo aqui. Depois de uns três meses. É, pois é. Se encontrando. Viajante é sempre assim. Se encontra, desencontra, encontra de novo, encontra. Esse é o primeiro que a gente encontrou das amizades pra trás. É? É, primeiro. Mas eu acho que nós vamos encontrar muito aqui. Ah, encontra. Cada um tem um ritmo. Uma hora de se encontra. Não, a gente tava conversando aqui. Nós vamos pro Chuai. Opa, apaguei a luz aqui na cozinha. E agora vamos cozinhar aqui, senão vai queimar o negócio. E olha aí, galera. Ficou pronto o nosso risoto. Agora, agora, comer. Ó, o pessoal aqui esperando pra filmar, gente. É, tem que filmar primeiro, pra depois pegar, né? Tá liberado. Tá liberado. Não, não. Não, não. Não, não. É, tem que filmar. É, tem que filmar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho